Pessoal, se você me achar em mais um vídeo de poderado com o turismo, com muita informação pra vocês aqui, terceiro vídeo do dia aí, o dia quente, hein, cara, irmã do Bancet presa. Agora o que a gente tá vendo aí é o Gorila sendo avaliado, o Hoodie Boy convidou uma galera aí pra avaliar, mas convidou especialmente o Capial pra olhar o físico do Gorila, tá fazendo até uma expansão de diversas aí, eles sabem que não tem na Classic, mas ele queria ver e tudo. E é impressionante, como poucas semanas após o show ele já cresceu bem, ele tá denso pra caramba. O Gorila é um cara que melhora numa velocidade muito impressionante, né, bicho? O físico dele evolui muito rápido, tá crescendo, tá ficando denso, tá mantendo um percentual de gordura controlado aí, porque ele vai competir em novembro já, tá perto. A galera fala, não, tem que fazer um up mais solto, eu também meio que concordo. Só que como tem competição aí que já tá meio perto, eu acho que é uma boa ideia, ele não descola tanto assim e tudo mais. O Capial nota que o Gorila aumentou 20 quilos em 14 meses, ele falou, pô, encontrei o cara lá atrás, ele tava voltando e tudo, e que ele ainda tá evoluindo. E o Capial e o Rude, eles dão destaque nesse sentido aí, cara, nessa evolução que ele fez. Só que ambos falam que o Gorila tem pontos a melhorar, que precisa melhorar em algumas coisas e tudo. E o Capial fala assim, cara, se o Gorila souber ouvir o que eles têm a dizer ali e tudo mais, ele tem muito a melhorar. Eu acho particularmente que se bate muito, cara, nos erros que o Gorila cometeu lá na Europa e tudo. Mas agora, cara, é bola pra frente, ele tá disposto a não cometer mais os mesmos erros aí. Tá com a galera, o Rude Boy é um cara super humilde, o Capial também, caras que conhecem muito e podem ajudá-lo. E isso demonstra que ele não pretende cometer os mesmos erros, que ele quer evoluir e ele já está mostrando que é capaz disso. Quero muito ouvir a opinião de vocês em relação ao Gorila, em relação a essa parceria, em relação ao físico dele. Conta aí pra mim nos comentários. E saiu um vídeo, cara, integral, cara, um treino aí, dá só os caras grandes. O grande mestre Johan Schatz, a gente tá vendo o William fazendo uma série aí de peitoral. O William Martins, 142 quilinhos aí. Foi um treino bem legal, bem motivador com o William. O Thiago Lins, o Superman, o Donari, cara, só nego pesado aí. Um treino muito intenso, os caras se mataram. É muito legal ver os caras grandes treinando e é muito legal ver o Johan passando treino pra eles também, cara. O Johan tem muita experiência, tem muito conhecimento, muita vivência no bodybuilding. E aquela história, cara, o Johan fala, os caras fazem. Se ele pede mais uma, a galera faz. E isso aí tem feito uma grande diferença com o Thiago Lins, cara. Tá evoluindo bastante, o Superman também tá numa bela de uma subida, de uma ascendente aí. E pra você que quer ver um treino pesado aí, que vai te motivar, esse treino aí foi feito lá no CT, ó, dois, cara. Nossa, eu vi uma foto no celular esses dias aí, quando tava no chão ainda, na reforma, cara. Como que evoluiu o negócio, como que tá bonito. Parabéns aí, Thiagão, pelo CT. E se vocês querem ver um treino motivador, cara, com os caras morrendo aí, e ver o tipo de sofrimento que o Johan Chatz impõe a esses caras, vai ver esse vídeo, você vai gostar. Vai! Puta! Vai! Isso! Isso! Vamos no erro! Isso! Vamos no erro! Vamos no erro! Vamos! 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 O Rusca Lecins é um cara com muito potencial, vai ser um sucesso no futuro. Eu vou falar agora num negócio que é sucesso já, no presente. Whey Protein concentrado, 50%, Growth. É um produto fenomenal, qualidade extrema, um custo-benefício justíssimo, cara. Campeão de vendas aí. Pacotes de um quilo. Tô falando um quilo. 900 gramas? Não, senhor. Um quilo. Um quilo. 33 doses, 24 gramas de proteína por porção e apenas 2,43 por dose, cara. Então corre lá, usa o cupom CHAIN, se ajuda muito a gente aqui e apoia quem apoia o canal. E quando você comprar, marca esse animal aí no Instagram porque ele esqueceu de falar. Me marca lá quando a sua taxa chegar. Arroba Miguel CHAIN. O Zancanelli, que também não tava brincadeira, postou um videozinho aí da perna dele. Olha só como ele tá seco, cara. Como tá vascularizado. Pô, enquanto vocês veem a perna do Zancanelli aí, cara. Aproveita, deixa um like no vídeo. Isso ajuda muito a gente. Inscreve no canal também. Isso é muito importante pra gente, pois impulsiona muitos vídeos lá com o algoritmo de outubro. Só tá meio peludão, né? Mas eu espero que ele consiga tirar esses pelos até a Olimpia. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas a perna dele é muito impressionante. O nível, a condição de pele dele. Como é fininha, cara. Como a gente vê. Olha só isso aqui. Olha esse corte que ele tá pôr no dedo, cara. Como é profundo. Como que a pele é fina ali. Isso é bizarro. O Lucas Coelho, que tá lá pertinho dele também. Tão treinando juntos aí de vez em quando. Tão muito próximos ali. Falou assim, véi, você tá doido. Vê ao vivo ainda mais sinistro. A imagem muitas vezes não faz jus ao que você tá vendo ali ao vivo. Meu Deus do céu. Dando update aí no Chris Buster, na situação dele, cara. Tem saído alguns rumores ao longo do dia aí. De que o Chris Buster também teria sido preso juntamente com a irmã dele. Isso não é confirmado. Não tem nada oficial sobre isso. O que você sabe realmente que foi a irmã dele. Só pra esclarecer aqui. Ela não foi presa por tráfico de drogas ou de esteroides. Ela foi presa por posse de substâncias controladas sem receita. O problema é que lá nos Estados Unidos, os esteroides têm um peso tão grande quanto drogas. São drogas classe 3, né? Tipo, igual cocaína. Então você não pode nem importar, cara. Você não pode importar uma ampolinha. Então ela dá muito problema. Ela pode ser processada aí por 6 crimes diferentes de posse de substâncias. Porque eram 6 substâncias diferentes. Quer ver essa completa? Vê o nosso vídeo da manhã, cara. Conta uma história completa aí. Você não viu ainda. Vale muito a pena ver. Tem todos os detalhes ali. Isso é prisão do Chris Buster. Não tem nada oficial realmente. O lance é... Tava no nome dela o pacote. É um pacote que veio pelo correio. Foi interceptado. Entregaram pra ela. E ela foi pega. O pacote tava no nome dela. Mas o endereço era do Chris Buster. Então o nome dele foi envolvido. Mas não necessariamente ele foi processado ou preso junto. Eu encontrei lá o site do local da delegacia e tudo. Eles colocam os reports ali. Tô esperando sair. Assim que tiver notícias, cara. Que saiu B.O. realmente ali. A gente traz pra vocês aí mais informações sobre esse caso. E eu quero muita opinião de vocês sobre isso. Contem pra mim o que vocês estão achando de tudo isso aí. Esse caso todo envolvendo o Buster. Devia ser assim? É exagero? Conta pra mim nos comentários. E por enquanto é só. Ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!